O homem só evoluiu porque descobriu o churrasco. O cérebro do homem precisava de carne para crescer e não podia ser crua. No máximo, mal passada. A partir daí, chegamos onde chegamos, por causa do churrasco. A roda só foi inventada para carregar mais carne para um churrasco. A escrita, convites de churrasco. Quando os portugueses estavam atrás de especiarias para temperar seu churrasco, acabaram descobrindo o Brasil. Inclusive, o bigode só surgiu para esconder aquele suor que se forma em cima do lábio quando se está preparando um churrasco. O macarrão instantâneo, a pipoca de micro-ondas e a batata chips só foram criados para que um dia tivessem uma versão sabor churrasco. Até o vegetarianismo só surgiu para que inventassem o churrasco vegetariano. O churrasco evoluiu o mundo. E a tramontina evoluiu o churrasco. E aí E aí